E pra todo canto que nós olha tem uma bandida fura na lupa Eu passei a duzentos por hora com uma dama na minha galupa Em cima do foguetão, se eles brotam é que fuga É os menos boladão, os que cortam a lombada é o toque na rua Mas desce morro, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre por ela Desce morro, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre por ela Nós desce morro, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre em parela Segurou? Oi, então solta a partida a seca Então solta, pô Tá atropelando a concorrência, Chepão Tanque Ao canal oficial, WG Explode Funk E pra todo canto que nós olha, tem uma bandida furando a lupa Eu passei a duzentos por hora, com uma dama na minha garupa Em cima do foguetão, se eles brotarem, fuga Os menor tabuladão, que corta a lombada, é o toque na rua Mas desce moco, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre em parela Nós desce moco, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre em parela Desce moco, raspa a placa, entre becos e viela Impressiona as bandida, as madame, as donzela Em todas as ocasiões, é os menor da favela Abalando os corações, que mata e morre em parela Segurou? Oi, então solta a batida a seca Então solta Dá um voo WG Splatfunk lançou? Fudeu